Boa tarde, tudo bem? Está tudo saindo conforme você deseja? Conforme o Senhor, Deus, quer na sua vida? Estão aparecendo vários inimigos, várias pessoas lutando contra você? Está dando tudo errado? Mas não te detenhas, não te fadigues, não te canses, porque o Senhor está no controle da sua vida, está te dizendo eu estou contigo, não temas, não te assumes, eu sou teu Deus. Antes de você se preocupar, você deve orar, entregar essa situação ao Senhor. Eu estou aqui porque Deus me falou uma palavra de suma importância também. Isaías 54, 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Entenderam? Se estão levantando calúnias contra você, se estão tentando te derrubar, não fique assim, porque o Todo-Poderoso está com você, pessoa. O Majestoso está à sua frente lutando, batalhando por você. Não fique com medo, não seja ousado também, né? Mas fique atento, porque Deus vai te enviar a bênção em nome de Jesus. Vai te dar o escape para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso Deus. Eu estou vendo que tem pessoas que estão agora assistindo esse vídeo, que estão com medo até de morrer, estão sendo ameaçadas de morte. Mas não fique assim, porque entre você e o diabo está o Espírito Santo, que é o Consolador, que pode te orientar, que vai te proteger em nome de Jesus. Não fique com medo de nada, porque toda arma que for forjada contra você, que já for preparado um plano para poder tirar a sua vida, para poder tirar a sua paz, Deus está contigo, pessoa. Não tema, segue adiante, porque o Todo-Poderoso, Majestoso está com você. Glória, pois, a Deus. Amém? Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.